Fala, galera! Bem-vindos a mais um episódio do quadro Hashtag Pergunte ao Maestro. Esse episódio 12 tá incrível, hein? Assim como todos os outros, vocês são incríveis porque vocês mandam perguntas maravilhosas. E eu tô aprendendo muito junto com vocês. Olha, se você é novo aqui no canal, já se inscreve, corre aqui na nossa playlist, Maratona, porque tá realmente incrível. E já vai deixando o seu joinha pra ajudar a gente aqui no YouTube e compartilha nas redes sociais com seus amigos pra mais gente vir fazer parte junto com a gente desse quadro, tá bom? Se o maestro ainda não respondeu alguma dúvida sua, deixa aqui no box de comentários que a gente tá sempre de olho pra responder. Pode demorar um pouquinho, mas a gente tá de olho, tá bom? Vem comigo! Hashtag Pergunte ao Maestro. Maestro, tem indicações de coach para quem quer começar no teatro musical? Sempre me interessei, inclusive fiz iniciação teatral por um tempo, mas não senti que as aulas em grupo me ajudaram de fato. É, você tem razão. Você precisa de coaches, pessoas que possam trabalhar com você como um professor de canto trabalha. Eu sugiro que você entre em contato com o estúdio e a gente te dê um nome de pessoas, uma lista de pessoas, talvez pra te ajudar. Eu prefiro não falar aqui porque tem um problema. O fato de eu falar o nome de algumas pessoas e esquecer de algumas pode fazer com que algumas que são minhas amigas fiquem chateadas. Poxa, ele não falou de mim, eu sou coach. Eu sou coach de teatro, fiz espetáculo com ele. Então, como eu sou muito esquecido, eu prefiro não falar. Claro, mas até você pode procurar na internet também. Nada que você possa marcar um coach e ver como é. E aí você fala, nossa, foi ótimo. Não é? Mas a gente ajuda os nossos alunos aqui no estúdio quando as pessoas entram em contato com a gente. Ah, eu preciso de um coach de sapateado. Aí, beleza. Então, a gente vai indicar pra você uma pessoa. Ah, eu preciso de um bom médico pra fazer um exame. Aí a gente vai te indicar um bom médico. Ah, eu preciso de uma fomodióloga. A gente vai te indicar também. Então, é melhor do que aqui, privado. Porque aí, no privado é melhor, porque aí eu não esqueço de ninguém. A gente não comete nenhuma garfe. Tem muitos coaches bons no Brasil. Gente boa fazendo um trabalho legal que não são conhecidos. E tem muita gente que não é legal. Que vai te deixar cheio de maneirismos, cheio de coisas. Quando você vê, a pessoa tem todo um maneirismo para atuar. Ela não é natural. Ela tá toda trabalhada num gestual, corpo e movimento. Isso me incomoda numa audição muito. Mesmo eu sendo diretor musical. A pessoa canta... This is the moment. This is the day. O Enay, pelo amor de Deus, não faz isso. Então, tá faltando um coach aí. Ele tá todo coreografado. É uma coreografia. A audição de canto dele é uma coreografia. Não. Né? Então, é coreografia, coreografia. Audição de canto, audição de canto. Monólogo é monólogo. Eu posso fazer um monólogo parado, olhando pra você e dizer tudo o que eu quero com todas as intenções. Isso quem vai te ajudar é um bom coach de teatro. Você tem razão. Teatro musical é teatro. Não pense que teatro musical é Broadway só. É teatro. Precisa ter um ator e bom ator fazendo isso. E ele precisa de técnica pra isso. E ele precisa entender... Porque aqui no Brasil, durante um bom tempo, o teatro musical foi feito pela forma. Você tem uma forma. E essa forma, os diretores odeiam. Os meus amigos diretores, que são diretores bons, odeiam ficar na forma. Porque o cantor vem copiando... Falei cantor, hein? Vem copiando a gravação da forma. O original da Broadway. Ele vem cantando igualzinho, cara. Aí o cara fala assim, nossa, ele tá todo na forma. Pra eu tirar ele daí dessa caixinha, vai ser muito trabalho. Esquece ele. Vamos ver o outro. Eu falo, não, pelo amor de Deus, a voz é linda. Vamos tentar... Não, não, não quero... Não, não, não. Não vou conseguir tirar ele da forma. Ou seja, um trabalho de coaching ali pra descobrir quem é você como persona e como você pode colocar isso pra forma. Então, você tá certíssimo em procurar alguém de teatro pra te ajudar. Não necessariamente de teatro musical. Pode ser de teatro de prosa. Alguém que possa te ajudar a desenvolver o ator que está dentro de você. E você vai aprendendo técnicas com isso. Stanislavski, mais, né? Sabe? Pra você poder ter ferramentas como ator também. Tá? Excelente pergunta. Maestro, não tem como não gostar desse quadro se for cantor. Eu tenho interesse em aprender o máximo de técnicas possíveis para o canto. O senhor acha ruim se especializar em muita coisa? Tem professores que falam que se especializar em tudo é se especializar em nada, porque não imprime identidade. Todavia, eu penso que quanto mais souber, mais recursos tem. Mesmo que você não seja bom em tudo que aprender. O conhecimento que você tem, uma hora pode te tirar do momento ruim. Você tem toda a razão. Então, vamos começar com o senhor. Tiramos o senhor de novo. Último, última pergunta. Estamos no final do quadro e eu quero deixar essa mensagem. Vamos tirar o senhor. Muito bem. Segundo, você tem toda a razão quando você diz que conhecimento nunca é ruim. Não é mesmo? Mas você falou uma frase engraçada. É possível se especializar em muita coisa? Especializar, normalmente, não é em muita coisa. Acorda? Se especializar é se especializar em alguma coisa. Então, isso não quer dizer que você não faça outras. Eu procuro me masterizar em tudo aquilo que eu faço. Se eu vou beltar, eu procuro fazer o melhor belt possível. Se eu vou cantar lírico, eu procuro fazer o melhor lírico possível. Se eu tenho que cantar um dueto com um aluno, o meu famoso sertanejo, e eu preciso fazer música sertaneja, eu procuro fazer da melhor maneira possível. Se eu vou dirigir um musical ou dirigir musicalmente uma novela ou um filme ou alguma coisa que seja muito específica dentro de um estilo, eu vou estudar aquele estilo pra caramba pra eu poder dominar aquilo. Certo? Isso não quer dizer que eu estou me especializando. Qual é a minha especialidade? Eu já toco piano, canto, sou maestro e componho, já começou. Tem quatro coisas pra estudar aí, gente. Aí dentro do canto ainda tem belt, um lírico, um monte de coisa. Qual é a minha especialidade dentro do canto? Eu sou contratenor lírico, eu canto ópera barroca. Essa é a minha especialidade. Então, se você me pedir pra fazer um concerto e uma orquestra me ligar e ser maestro, nós gostaríamos que o senhor fizesse um concerto cantando. Qual é o repertório que o senhor canta? Eu vou dizer ópera barroca. Essa é a minha especialidade, é o que eu estudo todo dia, eu amo fazer e eu consegui reunir algumas coisas para especializar, que eu vou te dizer agora quais são, tá? Normalmente, quando eu me especializo numa área de canto, eu escolho onde eu tenho o ouro, onde é o ouro da minha voz, onde ele é melhor, o que eu mais gosto de fazer e cachê. Se eu consigo juntar essas três coisas, normalmente é onde eu vou me especializar, tá? É difícil juntar as três coisas. Canto barroco, um cachê não vai rolar, né? A gente não tem onde cantar, então, tudo bem. Mas, são dois pontos dos três que eu tenho. A minha voz tem uma projeção diferente na música barroca e eu amo fazer. Já são dois de três, já tô ganhando. Escolhi me especializar aí. Teatro musical, eu tenho muita facilidade de fazer belton, eu sou professor de belton. Então, eu tenho um gol aí, tenho ouro nesse lugar. Mas, eu não gosto de ficar de quarta a domingo cantando a mesma peça toda semana. Não é uma coisa que me dá prazer hoje, tá? Já foi, já tive esse momento, já regi 300 restas de Lemis, mas eu não gosto de fazer isso, tá? Fala agora o Ariano, que quer uma coisa diferente todos os dias. Então, é uma questão de gosto. Eu não gosto. Então, de três eu só tenho um aí, tá? Agora, tem uma coisa que eu amo fazer e não tô tendo tempo, que é compor. Então, e aí isso não dá dinheiro. E eu não sei se é o meu melhor ouro. Eu acho que o meu melhor ouro é cantando. Então, de três eu tenho uma. Por isso que talvez eu não esteja arranjando tempo pra fazer. Você entende? Como é uma questão de especializar significa dedicar mais tempo àquilo. Agora, você disse uma coisa no final da sua pergunta que foi incrível. Você disse, eu posso usar isso a meu favor. É claro, conhecimento é sempre necessário. Eu tenho professores de canto lírico que são professores de belting e não beltam. Eles não fazem carreira de belting. Eles vêm aqui, fazem um curso de capacitação, se capacitam, sabem dar aula, mas eles não fazem carreira como belters. Eles são cantores líricos. Entendeu? Então, abrace o conhecimento sempre. Aprenda tudo sobre a sua voz e sobre a voz dos outros, sobre estilos, sobre tudo. Cantores de tuva, tudo que você puder ouvir como conhecimento vai te fazer um músico melhor. Vai te fazer não só um cantor melhor, mas principalmente um músico melhor. E na minha opinião, a cultura, ela salva a gente. Você disse a palavra certa. A cultura nos salva de problemas. Então, eu acho que... Daí você pode usar essas coisas que eu te falei para você escolher uma coisa que você vai se especializar. fazer tudo bem, ninguém vai conseguir fazer. Mas, para quê? Por que a gente tem que fazer tudo bem? A gente tem que ser o melhor em tudo. Eu tenho que ser o melhor de mim mesmo. Eu não tenho que ser o melhor de tudo. Isso está no meu livro. Não tenho que ser melhor em tudo e eu tenho que ser o melhor dos melhores. Eu não sou o melhor. Eu sou a melhor versão de mim mesmo, agora. Como eu posso estar agora? Procure ser a versão melhor de você mesmo. Então, eu vou encerrar esse episódio hoje, que foi longo. As perguntas estão aumentando. A gente está gravando até tarde. Mas eu estou feliz com as perguntas. Muito interessantes. Vou terminar falando sobre isso. Sobre a importância do performer. Ser performer não significa ser melhor que ninguém. Ser performer para mim e ser o melhor performer todos os dias é ser a melhor versão de mim mesmo a cada dia. E eu uso ferramentas para isso. Técnica, PNL, terapia. Muita coisa. Então, eu tenho na minha cabeça assim, o Marconi da segunda-feira deve ser melhor do que o Marconi da sexta passada. Cantar. É isso que eu penso. Tem que seja um pouquinho melhor. E quando eu não consigo isso, eu penso, o que está errado? O que não está errado? Ou, eu melhorei aqui. Não foi tão bom aqui. Eu sempre me incentivo. Eu sempre me incentivo a melhorar e a enxergar as minhas melhoras, que é o mais difícil nos alunos. Os alunos não enxergam suas melhoras. Eles não celebram suas vitórias. Quem não celebra a vitória, não guarda ela. Ela não se apropria dela. Você precisa celebrar as vitórias, mesmo que ela seja pequena. Poxa, eu fiz um curso de imersão com o Maestro Marconi e aprendi um monte de coisa. Você assistiu um episódio do Pergunte ao Maestro e aprendi um monte de coisa. Celebre isso. Porque é isso que vai fazer você decorar. Você não vai precisar assistir de novo. Porque você já sabe aquilo. Sabe? Então... Porque hoje está forte. Então, eu encerro esse episódio. Você chegou até aqui. Você foi todo o episódio até o bônus. E você está curtindo. E eu te digo isso. Vou encerrar com três ideias. Não procure ser o melhor em tudo. Procure ser o melhor de você mesmo. E se especialize em algo que você realmente ama. Segundo, não tente abraçar o mundo inteiro, sabe? Como performer. Procure ser unique. E terceiro, valorize e celebre todas as suas vitórias, mesmo que elas sejam mínimas. Isso vai te tornar um cantor e um artista muito mais seguro. Muito mais firme na sua interpretação. Muito mais apropriado da sua arte. Tá bom? Muito obrigado por esse episódio. Eu amei. Um beijão. Um beijão. Um beijão. Obrigado.